Olá, vendedor, tudo bom? Joe Mitsuda. Nesse vídeo eu venho agradecer cada um de vocês pelos 26 mil inscritos aqui no meu canal. Hoje completamos 26 mil e uns quebradinhos aí de inscritos no canal que é relacionado a marketing digital, negócio online e marketing de afiliados. E como forma de agradecimento por cada um de vocês, eu estarei fazendo, na verdade, não é um sorteio, eu estarei dando, na verdade, três presentes. Esses três presentes são relacionados à consultoria. Eu estarei dando, pelo menos, uma hora de consultoria para cada três pessoas aí que estiverem cadastradas aqui no meu canal, estiverem inscritos no meu canal para que você possa estar acompanhando o vídeo que eu estarei subindo da live falando um pouco mais sobre essa consultoria gratuita que eu estarei dando para você. Então, se você é inscrito no canal, esteja acompanhando esse live que vai surgir aí do nada, uma live surpresa aí, né? Então, a qualquer momento, eu estarei entrando ao vivo e estarei sorteando essas três consultorias sobre tráfego orgânico, tá? Se você queira trabalhar com o tráfego orgânico como afiliado, então eu estarei dando essa consultoria para você que você está começando, dando o seu primeiro passo como afiliado. Então, esteja inscrito aqui no meu canal. É muito importante que você esteja inscrito, porque quando você está inscrito, o YouTube te notifica do momento que eu estou entrando em live. Então, você pode estar acompanhando nessa live que eu estarei entrando ao vivo para vocês, tá? Estarei fazendo esses três sorteios aí, estarei dando esses três presentes para você ao vivo. Então, depois estarei explicando como vai acontecer e depois você vai ficar sabendo lá na hora também, tá ok? Então, lembrando, tique também o sininho ao lado, porque assim você vai receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. E lembrando, quando eu entrar na live, você vai receber também essa notificação também desses três presentes que eu estarei dando para vocês como uma forma de agradecimento pelos 26 mil inscritos aí. E eu estarei entrando na live apenas se eu estiver completando 30 mil inscritos também, tá? Então, após 30 mil, estarei entrando numa live ao vivo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, você tem a chance de também ganhar essa consultoria gratuita, né? De uma hora aí sobre tráfego orgânico, como você trabalha como afiliado, tá ok? Então, já se inscreva agora, porque quando batermos 30 mil inscritos, eu estarei fazendo essa live para vocês. E assim vocês podem estar dando o seu primeiro passo aí e ganhar seu dinheiro online como afiliado. Então, eu fico por aqui. E mais uma vez, muito obrigado por cada um de vocês inscrito no meu canal. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau.